E ela falou, muda pra Léo Dias Eu falei, Léo Dias? Por que Léo Dias? Meu nome é Leonardo Dias Léo Dias Eu falei, por que? Ela é um nome só É, Léo Dias É um nome só São sete letras só, Léo Dias Aí eu falei, porra, não pode ser E aí você fica, quando você fala Ah, porque o lindo é o Leonardo, que Leonardo? É, ninguém vai falar Leonardo Dias Não Cara, e é engraçado, um tipo de mudança dessa tem um Tem um valor absurdo Que você só sabe lá na frente, né cara? Sim, sim E aí quando você muda pra Léo Dias, também você começa Você vai pra coluna Coluna do Jornal Extra Aí, aí vem Esse Jornal Extra é famosão lá no nível? Muito, é da Globo Ah É o Jornal Popular do Globo Eles repercutem coisa pra caramba aqui do podcast Toda hora tem coisa lá Então, na época que vendia esse jornal Sim Que não vende mais jornal É, vendia, pô Milhão Ah, milhão Era nesse nível? Nesse nível Tinha, tinha promoção Então, tipo a caras As caras tinham faqueiro Sim Eles também davam muita coisa Dava talher, sabe? Enfim E aí vendia muito E aí Eu Ali Eu me tornei o Léo Dias temido Ali eu me tornei o Léo Dias Que era Que era muito temido Porque Criou-se Aquele cara Ah Ele vai fuder minha verda Sabe? Mas eu precisei chegar com o pé na porta É Pra chamar atenção Você só chama atenção com o pé na porta Com o pé na porta, exatamente Você concorda? Concordo É isso E aí que você Aí eu criei esse personagem E esse personagem até virou Virou inspiração pra Virou Pra personagem de novela e tal Uma merda Porque Ah, parece que o Lodovil, né? Ah, não, mas foram dois, não foram? Não Qual que foi? É o da Do Do Agnaldo Silva Não sei o que, Oliveira, né? Théo Pereira Théo Pereira, exato Ele votou Théo por causa do Léo Ah Então, mas o lance da O ator, o Paulo Bete Ele passou um dia comigo É? Pra Pra fazer o laboratório Aprendendo ou desaprendendo É E aí ficou Passou um dia lá na redação e tal Gente boa O Paulo é muito gente boa Ah, é? Mas a novela, depois eu vi que era só uma sacanagem Querendo me sacanear, sabe? Não era Não era o lance de fazer a real do Não, não era pra me sacanear Era um cara que vivia de De inventar notícia Que é uma coisa que eu não faço Ah, tá Ele inventava Inventava, inventava E E meio que subornava Subornava não Chantageava as pessoas, sabe? Que é uma coisa que eu também não faço Mas Cara, o lance de inventar notícia acontece Deu ser usado por pessoas É Que inventam notícia Acontece Eu evito cada vez mais E me cerco cada vez mais É porque Eu imagino Se uma pessoa Que é famosa Não, é o seguinte Eu preciso saber qual é o seu interesse Em passar uma notícia pra mim Ah, tá Eu ligo pra você e falo Cara, eu Eu vi Eu vi o Whindersson Na praia Com tal pessoa E aí? Qual o seu interesse Me conta isso? Eu preciso entender Entendi Ah, tem gente Eu quero vender uma informação Ah, então você quer vender? Eu não compro informação Você tem foto? O interesse é Financeiro Ah, eu entendo Mas se você quer Se você Se você me liga pra dizer Que o seu colega de trabalho Que é um cara famoso Tá atraindo a mulher Qual o teu interesse? Ou então faltou em trabalho Entendeu? Qual o teu interesse? Ah, você quer fuder Eu teu colega de trabalho, né? Ah Primeiro você tem que me cercar Ah, essa informação é verdade? Ah, vamos ouvir o cara? Porque o cara tem a verdade dele Cada um tem a sua verdade Entendeu? É isso Você sempre vai ouvir o outro lado Sim É isso É porque o que eu penso é isso É o lance do Alguém inventar uma parada Um jogo de interesses E eu sou usado Frequentemente nessa manobra Porque a bomba vai estourar No seu colo Não é do cara que te deu a informação Não E assim Sempre assim Você não pode falar quem foi Mas não conta quem foi eu não Pelo amor de Deus Todo mundo fala isso E você não pode contar? Não, não posso Mas então Mas eu tenho que cerrar Se é verdade Mas já aconteceu isso Acontece Mas eu preciso saber o sim Você pode até Ser do seu interesse Mas eu preciso saber Se é verdade É só isso